E aí, galerinha, que vai fazer o concurso do Cabo, se liga nessa dica massa sobre o estatuto da criança e adolescente. Eu sou o Emanuel Tadeu, o que estudar no ETA? Meus amigos, estuda lá disposições gerais, ou seja, conceito de criança, conceito de adolescente, depois medidas socioeducativas, depois medidas protetivas, depois direitos da criança e do adolescente e finalizando com os crimes praticados contra as crianças e os adolescentes. São esses os principais pontos que você tem que prestar atenção para detonar na prova do Cabo de Santo Agostinho. Valeu!